drihan, né o cuesta, ele está em satanás, entio satanás na vez que o enjudei, depois do entio satanás se pode lhe ver que está-me em marcega, a poesia é o que tem les fica, tinha que ficar na hetaia, jogado de plato, e dizer que tira, nof, torce, tira,ве, marro, nao, isso é o que tem o palermo A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Oremos, Señor Dios, de que nos vienes la reconexión a quienes debemos la adoptiva, protege con bondades a los hijos que tantos amas, para que todos los que creemos en Cristo, la verdadera libertad y la herencia eterna por nuestro Señor Jesucristo. Amém. 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 O Senhor sempre é fiel a sua palavra e é quem faz justiça aos oprimidos. Ele proporciona pan aos ambientes e libera o partido todo. Abre o Senhor os olhos dos cegos e alivia aos agobiados. Ama ao Senhor ao homem justo e toma ao orasteiro a sua cuidado. Abre o Senhor a alma minha. A a viuda e a huérfano sustenta e transtorna os dados do Inuco. Reina o Senhor eternamente. Reina o Deus. Oh, Sion. Reina por siglos todos. Abre o Senhor a alma minha. A segunda lectura de Santiago nos recomenda que não seamos favoritismo. De as qualidades negativas que seamos dóciles. A todos como hermanos unidos. Uma só fé. Escuchemos. Segunda lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermano, puesto que ustedes tienen fe en nuestro Señor Jesucristo glorificado, no tengan favoritismo, supongamos que entran al mismo tiempo en su reunión un hombre con un anillo de oro. Lujosamente vestido y un pobre anlajoso y que fijen ustedes la mirada en el que lleva el traje. Elegantes y le dicen, tú, siéntate aquí cómodamente en cambio. Le dicen al pobre, tú, párate allá, riéndate aquí en el suelo. Al mismo, al mismo, no es esto tener favoritismo y juzgar con criterio. Amigos, queridos hermanos, acaso no han elegido Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en la vida y herederos del reino que prometió a los que lo aman. Palabra de Dios. Que alabamos, Señor. Jesús en el Evangelio nos pide que todos escuchemos, toda clase de milagros, y no hacemos que tengamos una soltera en nuestro interior, que hoy podemos pedir a Jesús que toque y sane. Nos ponemos de pie juntos y cantamos el canto de la glúte. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Jesús predicaba el Evangelio del reino y curaba las enfermedades y dolencias. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. O Senhor esteja com vocês. A leitura do santo evangelho segundo São Marcos. Em qualquer tempo saiu Jesus da região de Tiro e vindo de novo por Sidão ao mar de Galileia, atravessando a região do Apocalipse, levou então um homem sordo e tardamudo. Ele suplicava que lhes impusieran as mãos na parte de um lado da gente. Ele colocou os dedos em os oídos e tocou a língua com saliva. Depois, mirando ao céu, suspirou e disse, Efrates, que quer dizer abritez. E ao momento que se abriu os oídos, se les soltou a língua e começou a falar no litúrgico. Ele nos mandou que não lhes disseram a ninguém porque quando mais selou, mandava a eles mais insidência. que as insidência, o proclamaram todos, estava em asombrado, dizia, que bem, faz tudo, faz oír a os sordes e falar a os mudos. Palabra do Senhor. Glória a ti, Senhor Jesus. Glória a ti, Senhor Jesus. Também, irmãos, de este momento, que Deus nos dá algo animando con essa forma, que cumprir. Mas, antes de ter medo, que Deus nos deixe de seguir em frente, com animação, animar a uns aos outros, porque é o necessário, por isso que Deus, anima, toca os corações, que são duros. porque às vezes, irmãos, que Deus nos deixe de seguir em frente, 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 por isso que Deus nos deixe de seguir em frente, não tem aqui, seu Deus, Vingador e Justiça, vem já para salvar. Quem traz a Justiça é Deus, que Deus nos deixe de salvar a hora, quando Ele, como eu, como eu, que Deus te deixe de salvar, Ele é da Justiça, Ele é a última Justiça, cuya Deus é de este lugar. Se iluminarão, então, os olhos dos cigos, e os ouvidos dos cerdos, se abrirão, saltarão como um venado do fogo, e a língua do mundo cantarão. então, para que eu também nos dê conta o coração duro quando o corpo se chama para que o corpo se chama para que o corpo se chama para que o corpo se chama agora neste momento meu Deus tudo é que está ligado tudo é que está ligado tudo é que está ligado com alegria eu acredito que irmãos não há porquê com sonido cotidioso toda a vida por isso tudo é que está ligado e em que brotarão e alabanza e correrão correntes na estafa e marando de concertina em que aquel tierra seca e manantial por isso tudo é que há alegria para que o corpo se chama toda essa alegria a vezes que irmãos se chama se chama mas para que o corpo se chama por que o corpo se chama por que o corpo se chama que o corpo se chama que o corpo se chama e não tem um favorita santiago e foi uma recomendação que irmãos por isso que santiago reclamar que tenho fé ao Senhor Jesucristo glorificado é a rei por isso como Santiago que é Jesucristo glorificado agora bem irmãos, seguimos a Jesus com nosso bautismo e sacramentos e a unidade a unidade Deus unido como agora como encontra pero encontra con Jesucristo para eu hay algunos alejados pero de repente alegría que falou com meus irmãos então por isso Santiago nos deixa uma situação nos fazemos favoritos supongamos que entra ao mesmo tempo a unha reunião um homem com anillo de ouro eu irmãos mas antes que tratemos por igual porque como Santiago entrará um homem que alunosamente vestido e a um pobre angriagoso a unha reunião a unha reunião Mas com os homens que não gostam, não gostam de se sentir. E os pobres, os homens que não gostam. Mas com o Bizantia tratava por igual. E essa comunidade, irmã, que é que não conseguem investigar isso. Essa comunidade. Talvez tratamos de menos um irmão. Uma irmã. É pecado, irmã, ou não é pecado? Distinguir. Porque em Santiago não eram favoritos. Não foi um irmão. Não foi um irmão. Não foi um irmão. Igual, irmãs e irmãs. Não foi um irmão. 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 Naturalmente. birde. A CIDADE NO ELEGION DE DIOS A LOS POBRES DE ESSE MUNDO? Deus nos deixou, eu acredito que 100%, palavras 100%, então já não escuta a Deus, porque 100% já está todo no cabal, não estamos em 0 irmãos, até agora estamos começando a caminar com Deus, mas que me disse, já sou 100%, já estou, onde, falar 100% estou a considerar, não escuta a Deus, porque já está todo no cabal, não, ante Deus, 0 ou 8 a vida, por isso que eu vi, Então, para que eu vi, heredero do reino de los homens, prometida a los que ama aí um ponto que Deus se somos herederas então assim tem que ser então, como é o santo evangelho aquele tempo saiu Jesus da região de Tiro e veio de novo por Sidon e ao mar de Galileia atravessando a região de Bacol de Capuliz Jesus na marquete predicación em outro lado e de repente em esse lugar Xunxicxap e Opanocaní que a Xitaxi Jesus Xunxicxap 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 Xantaxxap Xantaxxap então se levava um homem músico сordo e podeado e o Xantaxxap Xantaxxap e xantaxxap um pouco de um pouco só para ver se de verdade Jesus conhece há duas coisas mas Jesus de novo que ele colocou as mãos muito que venha não tem direito que ele colocou se colocou na mão posição de mão quebrou a posição de mão porque mesmo Deus deu exemplo ele apartou um lado da gente ele colocou nos ouvidos primeiro que ele colocou a língua que ele tocou e ele tocou a língua primeiro se expirou como a língua que ele colocou a língua que ele colocou que ele colocou a língua que ele colocou É por isso que há três nomes, porque a Santíssima Trinidade vem em ordem, as bendições, Jesus contribuiu às bendições, não que o Tantilutá atreveu ao Pai. Por isso é muito valorado, irmãs, o nome do Padre e do Hijo do Espírito Santo, porque, primeiro, tem três fases, por isso que a minha reunião são três efe, três efe, o que quer dizer efe? Porque há três na Santíssima Trinidade. E eu digo, Efeata? Efeata? Ou um Palaarco Efeata? Eefata? mas tem uma resposta que quer dizer, e dizia, abriu-te, e ao momento que se abriu os ouvidos, se soltou a traba da língua, e começou a falar sem dificuldade, e ao momento que o povo se abriu os poucos, e ao momento que a gente se abriu os ouvidos, se abriu os ouvidos, 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 e a vida, e ao momento que o povo se abriu os ouvidos, mas com a animação ao povo assim é a forma, o exemplo de Jesus se eu veja a animação há testemunhas sempre mas é graças a Deus eles mandaram que não dizia a ninguém Jesus não dizia jesús deixou um exemplo irmãos pode ser olibá, ah porque eu porque eu eu nunca não mas eu não mas eu Jesus não mas não e quando eles mandavam, eles insistenciam e proclamavam, todos estavam assombrados. Ele diz que o bem faz o ouvir os ordens e falar aos muros. Que bom Jesus! Que bom Jesus! Que bom Jesus! Que bom Jesus! É muito necessário, irmãos. Na unidade. Se vê que somos igreja. Se vê que somos irmãos. Antes, depois eu diria, mas agora, primeiro Deus. Poco a pouco. Se entrará um diálogo para que... Assim é, irmãos. Esse Deus é muito animoso. Hoje é domingo. Por isso, nós trabalhamos com valentia. Com valentia. Como... Valentia. É valentia. Ou não tratar de menos. Porque, às vezes... Eu... 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 assim é, irmãos, que Deus lê esse momento porque já sabia quantos minutos por saber 20 minutos, 20 minutos, porque assim é a norma, para que sentimos o sabor também quando já tem uma hora, duas horas, já não se sente sabor, mas não é aburrido, então, irmãos, assim é que com o tempo de irmãos, animador, deste momento, irmãos, 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 irmãos e irmãos, a Deus, com o nome de Deus, com o nome de Deus, com o nome de Deus. Amém. 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 Dios nos hace acepción de personas y nos escucha y con afectado, ternura, cuando los invocamos llamándolo Padre, por eso oremos por todo el mundo diciendo, Padre, escúchanos. Amém. Amém. Para que la iglesia sea la casa de Dios donde cada uno se sienta escogido, respetada y amada como es todo, oremos al Señor. Amém. Amém. Para que nuestros partores y todos los cristianos no desoigan el clamor de los más pobres, oremos al Señor. Amém. Amém. Para que los que tienen en sus manos las decisiones políticas, económicas y sociales, obren con justicia y rectitud, oremos al Señor. Amém. Amém. Para que los que no pueden oír hablar o ver se sienten liberados por Cristo que pasa por sus vidas, oremos al Señor. Amém. Amém. Para que la vida eterna sea, ya que es en posesión de todos los difuntos, oremos al Señor. Amém. Amém. Para que el sentimiento escogido por el Señor sepamos ser hospitalarios, comprensivos y sensibles con nuestros hermanos, oremos al Señor. Amém. 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 irmãos, a cada um nosso lector oral ou necessidade, irmãos, o momento por carinho anorado a Deus. Padre, Saúl, Senhor, Senhor, graças a Deus por a vida, Deus te abençoe a Deus. Gracias, Padre, por a saúde que todos os regalamos que nos acompanhamos de glória. Por esse nome, estamos presentes aqui, Senhor, andando a Deus. Padre, Jesus, desgracias por a vida futura de glória. Gracias, Jesus, por estar aqui nos seguimos, Padre, nos seguimos. Porque tu eres el dueño de nuestra vida, Jesus, estamos presentes en el alto de tu alma. en tus manos recomienda nuestra vida, Senhor, que nos conozca, Padre. Por esse, Senhor, estamos aqui, Jesus, para que, Jesus, que nos das fuerzas, Padre. a cada momento, Senhor, estamos reunidos, diferentes comunidades, Padre, por esse, Padre, Deus, estamos aqui, Dios, Jesus, Senhor, clamamos adelante, de mi, Senhor, nuestras necesidades, Padre, escúchamos, oración, Senhor, escúchamos, Dios, en cada uno, a mis hermanos, Padre, que nos presentes, en cada uno, por este, querido, Señor, que te nos doy, por este, dueño, nuestra vida, Padre, por este, dueño, de todos, Señor, Jesús, Padre, que confiamos, en tu, Padre, Dios mío, Dios mío, que nos conozco, Señor, a nuestros corazones, de ti, bendízame, Señor, esta felicidad, Padre, bendízame, Señor, de tu vida, de tu vida, que nos dejan, y también, Dios, Dios mío, en nuestra, Señor, de estar aquí, Señor, Jesús, Señor, que pedimos, Padre, Dios mío, bendízame, Dios, Padre, que alabamos, que alabamos, en su santo nombre, Jesús, también, Padre, bendízame, a los hermanos, y mismo, Señor, que ellos están presentes, también, Dios mío, que nos sienten ahí, Señor, a cada uno, Señor, que estamos presentes, Jesús, Dios mío, bendízame, pues, Señor, bendízame, Padre, Dios mío, pues, Padre, que estamos presentes, aquí, Dios, tenemos sed y hambre, de tu palabra, Jesús, por eso, venimos a escuchar, tu palabra, Jesús, venimos adelante, de este, el cuerpo, por eso, estamos aquí, Dios, gracias, Señor, este domingo, Señor, que tú nos ha regalado, Jesús mío, por ese Señor, que estamos reunidos, aquí, Dios, para venir, escuchar, tu palabra, Jesús, gracias, Padre, de esta hora, Dios, de la mañana, Señor Jesús, por eso, estamos aquí, en Dios, gracias, Señor, por nuevas comunidades, que están presentes, Señor Jesús, gracias, Padre, gracias, Hijo del Espíritu Santo, con honor, con todos los siglos, los siglos, amén. Escúchano, Padre, nuestras oraciones, colma de tus bienes, a los que te buscan, y a todos, danos tu paz, y tu amor, por Jesucristo, nuestro Señor, amén. Hermanos y hermanas, presentamos nuestros ofrendos a Dios, en hermanos, estamos viendo, a nuestra edad, de Dios, hermanos. amén. amén. Amém. 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 Senhor Deus, forte de todas, devoção, sincero e de paz, concedemos honrar de tal maneira com este dones tu, Maestad, que tu participar deste santo misterio, todas que de, quedamos unidos em um mesmo sentido, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. 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 Queridos hermanos y hermanas, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichoso a todos ustedes hoy en punto a la mesa del Señor. Señor, nosotras y hermanas. Amém. 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 Felizíssima, Senhor. Preta-seia e Natura a salvação e a glória. Preta-seia e Natura a salvação e a glória. Vamos, irmãos, o corpo de Cristo nos guarda para a vida eterna. Amém. Vamos, irmãos, o corpo de Cristo De onde float, o corpo de Cristo nos levanta para a vida e kama. Paraszeichas e Natura de onde que atrapa a s 살�ição e a glória. Amém. 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 Fortaleza nossos corações, para que nos animemos a servir de nossas comunidades, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus que salve, Maria, que na hora de graça seja contigo, bendita a todos os filhos, 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 santa Maria, Madre de Deus, na hora de graça a todos osorianais, amém. Queridos irmãos, antes da bendição final, que acabei de dar em суд, de todos os irmãos, coordassadores das diferentes comunidades, também a os irmãos de quem se acompanhou na alabança, aos guias, todos na junta directiva. realmente, irmãos, que está na última recorrida, não é este ano a nome da parroquia Santiago Apóstol mandou-se aos tempos, ao apoio se já esteve durante um ano a irmã Lucía e ele também mandou-se aos apoios e aos granitos de arena também colaboraram com as orações que se Deus nos presta a vida nos verámos em outra oportunidade em 2025 na seguida adelante, irmãos coordenadores quizás, irmãos, arrumamos o bom e o malo mas eu sei que o Senhor nos acompanha sempre para ser um pouco uso de vocês ao Senhor Deus, irmãos, com o tempo com a paciência e a fé que o Senhor, o Senhor, o Senhor Jamal que o Senhor tem outra oportunidade que o Senhor, irmãos, Deus nos bendiga que o Senhor esteve com todos vocês a bendição de Deus Padre Todo-Poderoso em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo descienda sobre cada um de vocês a celebração, com a bonita palavra de Deus a terminado, vayamos a viver em paz por aqui, temos celebrado canta e continuada has sido aén, com a bonita palavra de Deus o Senhor, a canta e continuada que o Senhor, que sinto aекс Amém. 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 Estão convidados todos os fieles, porque o 11 de outubro vai ser a clausura, ou seja, o encontro, o visitas recíprocas. Eu sei que a irmã, eu vou explicar como eles fizeram a Maria e Santa Isabel, que estão aqui e tudo, eu vou fazer essa conmemoração. Então, estão convidados para o encontro daima. Como corpo de catequista, ainda não, porque nos falta uma reunião com a valoração. Se opõe o se opõe, porque às vezes o coordenador nos insiste, com a irmãs, 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 e eu disse que estamos em prova. Que ainda o Centro de Atenção Pastoral São Paulo Apóstol falta, está em prova. Já depois da evaluação, a irmãs, com a irmãs, com a irmãs, se fizemos bem ou não fizemos nada. Nos quedou a mesma coisa. Então, por favor, irmãs, necessitamos sua presença o 11 de outubro a Santa Eucaristia. Assim de que Heide Montioch, e Montioch a produção Tres Cruzes, que aos irmãos da União Americana, há aqueles que nunca, a comunidade Chibux, que andam a patrocinar essa pequena produção. Não digamos que é uma produção de tantas câmaras, mas que é uma pequena produção e se está transmitindo. Assim de que Montioch, meus queridos irmãos. Então, quem ganha de estar em primeiro lugar, o irmão Paulo, ao ler o acto do que aconteceu, o que se fez, o que se dialogou, nos vai ler depois que ganha o tempo ao irmão coordenador, que ganha o tempo de uma mala notícia. Então, quem ganha o tempo ao irmão Paulo, depois ganha o tempo ao irmão coordenador, o irmão, meus queridos irmãos, tenha um pouco de paciência, porque ainda estamos a tempo. Então, quem ganha o tempo ao irmão, que nos vai ler o acta do que eles vão realizar hoje neste dia. Muito bem, irmãos, ao ler o acta, com o que vamos proceder deste dia. Este dia do último encuentro, tem muitos que se participaram, o que o sindicato não quer que transar, o o que os sindicatos não quer que transar. Está costando um pouco, então, o que o acta não é fácil elaborar o acta. Seja um acta sencilla, já não digamos que não está já especializado, né? Então, neste momento, a minha leitura é o meu filho. Acta número 11, guião 20 e 24. Em a comunidade cristiana católica de la comunidade de San Isidro Labrador do Centro de Atenção Pastoral San Paulo Apóstol, da parroquia de Santiago Apóstol, do município de Curco do Departamento de Baja Arapaz, cuantos son a las 7.30 minutos do dia domingo 8 de setembro do ano 2024. Reunido a directiva, coordenadora, delegados e catequistas de diferentes comunidades de dicho centro para deixar constancia do seguinte. Primeiro, palavra de bienvenida a cargo do coordenador do centro, hermano Diego Rosales Camjan, e depois a oração que Cristo nos ensinou, a cargo do irmão Edilberto Calo Matias. O irmão Diego Rosales, deu a conhecer sobre a clausura do centro, com fecha 11 de outubro do ano 2024, e a comunidade que vai participar na Santa Eucaristia é San José Obrero Campos Santo, no centro de São Paulo Apóstol, hora da Santa Eucaristia, a las 10 de la mañana. Luego, se deu a conhecer sobre a actividade de la parroquia de Acción de Gracias, de la cosecha. A comunidade que vai participar na procesión, le corresponde Las Vegas Santa Rosa. Não há fecha e hora definida, só esperamos o aviso. Segundo, se deu a conhecer sobre o diálogo, sobre as dificuldades que tem o ministro extraordinário da comunidade, Felipe Camajá, sobre o serviço das comunidades. Por tanto, que doi conclusão, que o ministro Felipe Camajá vai agendar que domingo lhe toca as comunidades. Terceiro, que com fecha 22 de setembro, é o encontro de papás e padrinos de los confirmantes. E con fecha do sacramento de los confirmantes é o 16 e 17 de octubre. E con fecha 6 de octubre, evaluación general en el centro e a agenda do seguinte ano. Siguiente ano, 2025. Cuarto, tema impartido por os instrutores de los fieles e os pastoreos deverá vigilar desde o tema durante a celebración e durante a celebración e aí entregará a sua responsabilidade. Quinto, invitación a todos os fieles e os catequistas que están a las afueras para dar inicio a la celebración litúrgica dominical iniciando con monición y procesión y con el canto de inicio. Terminada el punto inicial, luego el canto penitencial con el canto y el canto de gloria, la oración colecta, luego la liturgia de la palabra en la primera lectura leído por el hermano Napoleón Rodríguez de Vector, luego el canto de la aleluya y la aclamación antes del evangelio y la lectura del santo evangelio según San Marcos en su capítulo 7 versículo 31-37 leído por el hermano Teodoro Gonzalo de Vector y en su homilía debemos de amar por igual y sin disminución y sin disminución de nadie porque Dios nos ama así escribió Santiago en su carta en la del evangelio Jesús sana a un sordo de mudo los signos que utilizó Jesús las manos y la saliva para que para que oye y hable para que oye y hable el enfermo y dentro de la iglesia hay norma en la posición de las manos todo tiene orden así concluye la homilía sexto la progresión de fe y la oración de los fieles la oración espontánea de todos los fieles presentes y la presentación de la ofrenda acompañada con canto de ofrenda y la oración que le corresponde y la oración que Cristo nos enseñó le corresponde al ministro extraordinario de la comunión y la oración por la paz y la entrega de la comunión a todos los fieles presentes acompañados con canto de comunión luego se hizo el conteo de la recaudación de las ofrendas una cantidad de 244 perdón de cantidad de 444 quetzales exactos que se divide en dos partes iguales es la cantidad de 222 quetzales exactos para el centro y 222 quetzales exactos para la comunidad local y asimismo se procede con la asistencia de las comunidades presentes y sus catequistas participantes en este recorrido de dicha centro comunidad catequistas y miembros vega santa rosa cinco catequistas y quince miembros candelaria santa rosa ocho catequistas y veinticinco miembros cimiento santa rosa cuatro catequistas y todos sus fieles camposanto seis catequistas y treinta y seis fieles chocolón cuatro catequistas y doce miembros peñasco seis catequistas y diez miembros pachahop cinco catequistas y veintitrés miembros dunca cinco catequistas cero cero fieles y en gobena siete catequistas y diez miembros así fue la existencia de este encuentro del centro san pablo apóstol quinto no habiendo más que hacer constar se da por finalizada el presente acta a cuatro horas después de su inicio en la vida ratificado de su contenido lo que en él intervenimos y todos vamos a ver así se muy bien hermanos ya leí la lectura del acta ojalá que los avisos que yo lo tomamos en cuenta porque es importante muy bien hermanos bien hermanos mi hermano pablo más fácil entonces los hermanos catequistas que han y favor que han que han firmado entonces que han el tiempo al hermano coordinado mis hermanos nada más cada uno de mis hermanos de un Dios cada uno es el último recorrido del dos mil cuatro que están de terminar sin tomar la oratoria a ahorrar como la comunidad de Cimiento Santa Rosa Dios me merece dar un despertaje de los hermanos entonces y los hermanos de catequistas que han que han que han firmado con todos los viejos hermanos que van a hacer para cocina van a decidir muy pequeño de facción de los hermanos y busque que si se 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 con mis hermanos hermanos con este espacio y plato de los hermanos servidor de la cocina Dios se la bendiga con nuestros hermanos y vamos y veremos la próxima última semana de la de la de la de la de la Obrigado.